Fala pessoal! Quero fazer uma pergunta pra vocês. Vocês têm dificuldade de entender qual é o momento exato ou o melhor momento pra poder reduzir a marcha? Então, eu quero explicar uma coisa pra vocês. Se vocês têm essa dificuldade, é porque vocês aprenderam uma coisa errada. E eu vou mostrar isso nesse vídeo pra vocês. Vou mostrar o que de errado vocês estão fazendo e como vocês podem melhorar isso. Então, se você tem dificuldades aí de entender o momento certo que você tem que reduzir a marcha, fica comigo até o final do vídeo e aprende tudo, tá bom? Vamos lá! Vamos sinalizar aqui pra esquerda. Olhar aqui no retrovisor. E a gente vai dirigir e eu vou mostrar isso pra vocês. O que vocês aprenderam de errado? Eu falei que se vocês têm dificuldade em entender o momento certo de reduzir a marcha, é porque você aprendeu que você deve reduzir as marchas na lombada, né? Ou no quebra-mola. Que você deve reduzir as marchas na hora de fazer uma conversão. Que você deve reduzir as marchas quando você estiver numa ladeira. Então, você aprendeu que nessas situações, nesses momentos, é a hora que você tem que reduzir a marcha. Aí você deve estar se perguntando aí, Reza, mas tá errado isso? Eu não tenho que reduzir a marcha quando eu estiver passando pela lombada? Eu não tenho que reduzir a marcha quando eu estiver subindo? Eu não tenho que fazer isso? Eu aprendi isso, tá dando certo até hoje. Tem? Realmente, você tem que reduzir. Vou até dar uma reduzida aqui. Parar aqui no cruzamento aqui pra gente poder ver. Ele tá sem seta. Vamos lá. Dá mais uma paradinha aqui e vou mostrar pra vocês. Mas você não tem que reduzir a marcha quando você passa por essas situações? Tem sim. Mas não é porque você está passando por essas situações é que você tem que reduzir a marcha. Você tem que reduzir a marcha porque você está reduzindo a velocidade. A marcha acompanha a velocidade. Isso já tá ficando até clichê de tanta gente falar a marcha acompanha a velocidade, a marcha acompanha a velocidade. Mas é a pura verdade. Então, não são as situações que vão fazer você reduzir, mas sim a velocidade que você vai estar naquela situação. Então, toda vez, independente de quebra-mola, de lombada, de subida, de conversão, toda vez que você reduzir a velocidade, você vai reduzir a marcha para acompanhar a velocidade que você está. Por exemplo, agora, eu vou reduzir bem abaixo de 20, então eu vou para a segunda marcha. Mas aqui não precisava reduzir. Mas se eu reduzir a velocidade, eu tenho que reduzir a marcha. Vou parar aqui, porque aqui é bem perigoso essa rotatóriazinha. Vou voltar a primeira marcha. Achar o ponto aqui da embreagem. Ele deixou passar. Beleza. Vou desenvolver as marchas. Vou aumentando de acordo com o que eu vou aumentando a velocidade. Eu vou aumentando a minha marcha também. E todo momento que eu perceber que a minha velocidade vai caindo, tipo agora assim, ó, tirei o pé do acelerador. Aí a minha velocidade vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo. Vou dar um toquinho no freio para facilitar aqui. Vai diminuindo, diminuindo. Perceber que diminui, eu tenho que vir aqui e reduzir a marcha. Porque se eu não reduzir a marcha, o que vai acontecer? O carro vai morrer. Então não é a situação que vocês têm que decorar do momento de reduzir a marcha. É a velocidade. O que vocês têm que prestar atenção é que toda vez que você passa por uma lombada ou passa por um quebra-mola, a sua velocidade vai bem abaixo de 20. Igual a gente vai poder observar aqui na prática. Então isso é que faz você ter que reduzir a marcha. Não o quebra-mola em si, mas sim a velocidade que você passa por cima dele. Tanto é que quando você está num carro automático, que não existe troca de marcha manual ali, você não precisa passar, colocar a mão no câmbio para nada, o que acontece? Você tem que diminuir a velocidade. Não adianta só você acelerar e parar de acelerar. Você tem que chegar na velocidade ideal. Por exemplo, agora, vamos supor, reduzir bem a velocidade, mas o quebra-mola é muito alto, está quase parando. Aí eu volto para a primeira marcha. Por quê? O carro está quase parando, então ele está me pedindo uma primeira marcha. Aí eu vou aumentando a velocidade e aumentando a marcha para cima, terceira. Quando eu sentir a necessidade de diminuir a velocidade, automaticamente eu tenho que diminuir a marcha. Por quê? A marcha acompanha a velocidade. Então agora, por exemplo, eu estou a 40 km. Ali na frente tem o quebra-mola. Já vou reduzindo a velocidade. Eu não consigo passar acima de 20 no quebra-mola, senão ele pula. Ó, diminuiu a velocidade, então eu reduzo a marcha. Por quê? Porque a velocidade chegou ideal para a segunda marcha. Tá? Vou aumentando a velocidade, vou trocando a marcha para cima. Passei para a terceira, vou chegar mais ou menos até uns 20 km aqui, até uns 40 km de terceira marcha. Vou mantendo essa velocidade. Só que quando eu diminuir, o que eu vou fazer? Vou reduzir a marcha. Então a marcha acompanha a velocidade que você está. Você não reduz a marcha por causa da situação. Eu vejo muitas alunas me perguntando isso, mas quais são as situações que eu devo reduzir a marcha? Todas. Percebeu, ó, diminuiu a velocidade? Volta para a segunda marcha. E não tinha quebra-mola? Não tinha nada. Agora que vai vir o quebra-mola. Então quando eu percebo que diminui a velocidade, eu tenho que reduzir a marcha. Porque a marcha acompanha a minha velocidade. Vou passar a terceira. Subi um pouquinho, acelerei um pouquinho. Assim, ó, aí estou aqui e tal, observando, olhando lá para frente. Tem um quebra-mola na frente, vou ter que reduzir a velocidade. Então, primeiro eu reduzo a velocidade. Depois eu reduzo a marcha. Porque a marcha acompanha a velocidade. Então, não tentem decorar. O erro está aí. Tentar decorar quais as situações que você precisa reduzir a marcha. Pensem da seguinte forma. Toda vez que você vai olhar para frente, toda vez que você achar que vai ter que reduzir a marcha, reduzir a velocidade, automaticamente você vai ter que, ó, reduzir a marcha. Toda situação, todo momento aqui na frente que você perceber que você vai ter que reduzir a velocidade, você reduz a marcha para a marcha acompanhar a velocidade que você está. Terceira marcha, vou mostrar só mais uma vez aqui para vocês, para ficar muito bem gravado isso, ó. Não tem situação nenhuma aqui na frente. Não tem conversão, não tem quebra-mola, não tem nada. Apenas eu, se eu vou reduzir a velocidade, ah, estou andando muito rápido, vou reduzir a velocidade, eu tenho que acompanhar a marcha, segunda marcha. E pronto. Sem situação nenhuma, sem quebra-mola, sem conversão, sem nada. Então, o que vai determinar se você vai ter que reduzir é a velocidade que você está andando. Comecem a observar isso, a treinar dessa forma. Não precisa decorar os lugares que você tem que reduzir a marcha. Apenas você observar a velocidade que você está para aquele tipo de via e andar com a marcha adequada. Tipo, de primeira, você pode andar até 10 quilômetros. De segunda, de 10 a 20 quilômetros. De terceira, de 20 a 40 quilômetros. E de quarta, de 40 a 60 quilômetros. E de 60 para cima, você pode andar de quinta, ó. Não tem nada, mas a minha velocidade está caindo. Então, o que eu tenho que fazer? Reduzir a marcha, tá? Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Observem se vocês não estão aprendendo dessa forma. somente a reduzir a marcha em determinadas situações. E se essa dica vai ajudar aí vocês a melhorar aí na hora de dirigir, tá bom? Deixem as dúvidas aí nos comentários. E, ó, beijo da Isa.